Ficou top mano, vamos lá mostrar pra vocês como ficou Salve galera, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E vamos começando mais um vídeo pesado galera, estamos trazendo mais uma novidade pro poleira mano Chegou meus ledzinhos mano, comprei esses ledzinhos aqui ó Como vocês podem ver, esses ledzinhos aqui troca de cor, tem um controlinho tudo Pra colocar na luz baixa do carro mano, a gente vai fazer essa modificação Vamos ver o que que pega, então na entrada do vídeo aí galera, já vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal aí, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo aí no seu celular No seu notebook, no seu tablet, compartilha pra geral aí, chama seus amigos pra vir curtir esse rolê pesado com a gente aí E é isso aí galera, vamos fazendo um projeto ali no pole ali, compra isso aqui Negocinho chave, vai ficar monstro demais E galera, peço pra vocês aí também, nos comentários aí, deixa no seu comentário se você compraria essa camisa aqui do canal mano Pra quem não sabe, eu fiz essa camisa aqui do canal, Gastelstube né mano E ficou bastante top, então se alguém tivesse interesse de comprar mano Só pra mim ter uma base aí, pra mim fazer, montar um site, fazer uns bagulho pra venda aí, tá ligado Então se você tem interesse aí de comprar mano, deixa nos comentários só pra mim ver Quantas pessoas aí compraria mano, só pra mim ter uma base Então vamos parar de conversa, vamos lá pra frente do carro lá, vamos ver como que é a adaptação pra gente fazer né E eu acho que vai ficar top, então vamos parar de enrolar e vamos lá na frente lá Vamos abrir aqui galera, capuzão, motorzinho filé E vamos ver se a gente consegue trocar essa lâmpada Vai ser meio complicado galera Vamos ver como que é ali, só pra gente ter uma base Pra não fazer, pra não fazer cagada né velho Acho que esse negócio aqui ó, é assim ó Tirei Esse negócio aqui eu acho que não sai, tá ligado Vou ter que tirar a lâmpada aqui mano I'm not gonna lie to you kids, it's a f***ing jungle out there Keep your head on tight, I know brain, remind me baby, let's do it You'll see me flying, never drop down, drop down, smoking high, I am not round I'm not round, no denying what I got now, I got now Keep an eye, I'll keep it locked down, lock down See me flying, never drop down, drop down, smoking high, I am not round I'm not round, no denying what I got now, I got now Duas horas depois Então galera, tentando colocar aqui o LED aqui mano, não deu porque tem que tirar isso aqui mano Ele é lá dentro, é diferente do Voyage né, o Voyage é bem facinho aqui já na frente mesmo Não consegui trocar galera, não consegui Vou lá na oficina na alta elétrica pra ver se os caras conseguem colocar pra mim Porque mano, é difícil, esse carro novo tem muita coisa cobrindo, tá ligado? Muita coisa e eu não consegui, tá indo na oficina, vamos ver o que vai dar Tomara que dê certo, vamos acompanhar no vídeo É, o jeito é pra oficina mesmo, na alta elétrica Já já a gente volta galera, com o resultado Bora lá então né mano Aí galera, acabamos de chegar aqui, conseguimos instalar a lâmpada Ficou top mano, vamos lá mostrar lá pra vocês lá como ficou Galera, foi fácil pros caras pôr mano, olha aqui como ficou Vou mostrar aqui pra vocês ó, você vem aqui com o controlinho, azulzão, olha que chave Tem a opção de piscar Olha aí que top Olha aí que bagulho louco mano, fica das gringas mesmo tio, cê é doido Ó, o bagulho fica invocado Olha essa cor aqui que chave Ó, vou passando as cores pra vocês, pra vocês verem Olha essa cor aqui que louca Essa cor aqui é muito louca tio, olha aí que top Puxa é verde com azul Muito chave né galera Elas piscam também Piscam acho que todas as cores Tem o branco ó Foi pra piscar Olha aí que chave Vamos Olha o vermelhão Vermelhão flagrante Vermelhão top né galera, fala aí Pagulho é um monstro E galera é isso aí mano, espero que vocês tenham curtido Deixa o like, vamos se inscrever no canal aí, ativando o sininho Então quase batendo 9 mil inscritos no canal Graças a Deus aí, vamos que vamos Mideira tá monstro, o carrinho tá top agora hein galera Tô curtindo demais isso aqui mano, só progresso E é isso aí, vamos que vamos, espero que vocês tenham curtido É nóis e fui mano Tchau Tchau Don't brain, remind me baby, let's do it With the beast bring a few on The commander and the chief For my crew on Bullets rattling and we